É o nosso MyShow de volta aí na sua telinha, que delícia, hein? Sabadão gostoso, delicioso e vai ficar ainda melhor, sabe por quê? Ah, tem música boa na área, isso aí, bora cantar mais um pouco, curtir esse som delicioso. Sabe quem vai cantar pra gente? É, Tiago Marti e Gabriela Luz, mar aberto, canta pra gente. Se fosse tão fácil, eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente E todo livro de romance seria sobre a gente Se fosse tão ruim assim, te deixaria de bola pra frente E falaria que eu gosto mais de bicho do que gente Eu não aguentaria ficar ausente Mudar de vida tão de repente Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom ou eu minto Não quero te perder Não quero te perder Não quero dividir você Não quero te perder Se fosse tão fácil, enfrentaria o mundo inteiro E você me chamaria de valente Eu remaria contra todas as correntes só pra te alcançar Se fosse tão fácil, não seria a gente E se não fosse tão fácil, não seria a gente E se não fosse a gente, não seria a gente Não seria a gente, não seria a gente Mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom ou eu minto Não quero te perder Não quero dividir você Não quero dividir você Não quero te perder Não Mudar de vida Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom ou eu minto Não quero te perder Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom ou eu minto Não quero te perder Não quero dividir você Não quero Não quero te perder Não quero dividir você Que lindo, gente! Minha nova música favorita do planeta Obrigada! Tudo bem! Prazer, Gaby! Prazer, Thiago! Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Obrigada! Que delícia, né? Porque a música é boa Eles são lindos, né? Tem uma energia gostosa Então tudo fica maravilhoso Que bom! Obrigado! Me diz uma coisa Vocês cantam já juntos há quanto tempo, hein? Porque vocês têm uma sintonia assim incrível Na verdade, eu e o tio a gente se conhece há quatro anos já Já cantamos juntos desde então, né? Desde então, é! A gente começou compondo muitas coisas juntos Que legal! Só que o Mar Aberto tem dez meses só É bem novinho! É um projeto bebê, hein? É! Mas vocês fizeram esse projeto Mar Aberto Porque vocês começaram com o canal no YouTube, é isso? Colocando músicas de vocês e tudo mais É, na verdade é um projeto que englobava tudo, né? A gente queria colocar nas plataformas digitais, no YouTube E aí gravar um EP, nós fizemos, né? E depois disso a coisa começou a andar bastante Foi muito legal Deu super certo porque a galera amou, né? As visualizações cada vez mais altas, né? O pessoal curtindo E esse carinho do público, do pessoal comentando nos vídeos É muito gostoso e muito importante para o trabalho de vocês, né? Nossa, é maravilhoso É demais Como a Gabriela costuma dizer, é assustadoramente maravilhoso O volume com o qual as coisas acontecem, sabe? É muita gente de todos os lugares do Brasil E até gente de fora do Brasil Então a gente fica, tem que ficar bem pé no chão Para não dar uma surtada E a gente tenta responder todo mundo que fala com a gente Porque essa troca é maravilhosa É muito importante Que gostoso Vocês falaram que vocês compõem bastante juntos Eu sei que esse projeto ainda está novinho, está recente Dá para trabalhar bastante Mas vocês já estão preparando alguma surpresa para o pessoal? Sim, sim, você que está em casa Esperem novidades do Maraberto Porque tem muita coisa que a gente está preparando Músicas novas, um EP novo, quem sabe? Estamos junto com a Warner Music aí preparando coisas legais para você Que delícia, gente! É bom demais! Quem quiser, então, sempre ficar pertinho de vocês É só seguir, acompanhar nas redes sociais Que vocês estão sempre postando as novidades lá, é isso? Isso, em todas as redes nós estamos como Maraberto Duo Então a gente está no Instagram, está no Twitter, no Facebook, no YouTube Em todas elas Então, no YouTube também, Maraberto Duo Sim, todas elas Coloca lá e aí vocês podem se inscrever no canal Vocês vão curtir o trabalho desses dois queridos aqui Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar Assim como todo mundo que estava aqui Tem gente que estava passando aqui para ir para outro lugar, né? No meio do estúdio, aí ouviu a música, já parou e já ficou assim, ó A gente viu os celulares assim filmando É gostoso, né? Eu acho que isso é o mais gostoso Quando a gente percebe que o nosso trabalho conquista as pessoas Não tem nada que pague isso, né? É maravilhoso, maravilhoso mesmo Que lindos! Olha, desejo toda sorte do mundo, sucesso para vocês, tá? Que vocês continuem com essa energia incrível E podem contar, sim, com o nosso programa sempre Sempre que tiver novidades, forem lançar CD, EP Venham mostrar aqui para a gente também Obrigada! E sempre que você chamar, a gente volta sim Que lindo! A gente está muito feliz de estar aqui no MyShow Um beijo para todo mundo de casa, para você também Obrigado pela oportunidade Vamos cantar mais uma música? Vamos lá, claro Vamos cantar mais uma Qual que vocês vão cantar agora? Agora a gente vai cantar Dois Corpos Que lindo! Aumenta o som Bora cantar mais um pouquinho com o Mar Aberto Meu nome, seu nome Escritos na mesma árvore De quando a gente era adolescente Será que ainda tem saudade de tudo? Dos beijos no escuro tão quentes? Dois corpos não mentem, só sentem, sentem, sentem dó Vem e me lembre que eu não sei ser só Meu jeito, seu jeito De escritos na mesma página De um livro que a gente adorava ler Os nossos defeitos somados viravam acertos Os detalhes perfeitos, os dois corpos não mentem, só sentem, sentem, sentem dó Vem e me lembre que eu não sei ser só Será que ainda dá tempo de encostar os dois corpos? Tá aí, Gabriela Luz Muito obrigada, meu amor É um prazer Tiago Maki Prazer em conhecê-los Adorei, viu? Mais uma vez, quando vocês quiserem O nosso programa tá de portas abertas, tá? Que coisa boa, obrigada Que lindos E você aí de casa, bora seguir e bora acompanhar Mar Aberto, que esteve aqui com a gente no nosso programa Obrigada, queridos, até breve Ó, depois de tanta música gostosa Você que tá em casa tá inspirado, né? É, eu sei disso Então que tal ficar de olho nas inspirações de looks Que o Cris Amaral preparou pra gente Vamos nessa? É hora do nosso bombô na internet É só adicionar Muito bem, muito bem Cris Amaral separou várias dicas especiais, tá? De looks que vão bombar agora nas festas de final de ano Eu sei que você pode pensar assim Ah, mas tá meio cedo ainda, né? Dezembro tá só começando Que nada É, ó, passa voando Daqui duas semanas já começa um montão de festas e tudo mais E a gente tem que tá sempre linda, né? Não, Cris Amaral? Olá, Dani Agora deixa eu te dar um beijo Porque você estava lá no balcão e não consegui te dar um beijo Saudade de você Saudade de vir aqui nesse programa maravilhoso Com essa energia boa A gente também, tava morrendo de saudade, viu? Então bora lá Eu dei uma bisbilhotada já no que você separou E eu gostei Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos Acho que o pessoal vai gostar Vamos lá então Roda o VT pra gente mostrar pro pessoal de casa Tudo que o Cris separou Que vai bombar agora no final do ano Então esse aí é o famoso coquinho O coque samurai, né? Ele foi um it, né? Aí do ano inteirinho Os homens usaram As mulheres usaram Pega só um pedacinho do cabelo, né? Só um pedacinho do cabelo Um pedacinho da franja Enrola, faz um nó Deixa ele bem bagunçadinho A história fica bem bagunçadinho mesmo Mas eu gostei ali que ela deixou, né? Mais soltinho Mais soltinho, mais natural, né? É, ficou legal Todo mundo já enrola tudo, né? Não deixa a ponta caída Ela já deixou caída E todo mundo usou esse coque Lua Santana usou Mariana Rui Barbosa Anitta Eu usei quando meu cabelo Tava um pouquinho maior Gente, eu não usei esse coque Eu tô fora de moda Ainda dá tempo? Dá tempo Agora nós temos aí tranças São duas trancinhas, né? Vindo aqui da nuca Faz uma trancinha Dá uma fofadinha Também é um penteado bem bacana Pra quem tem cabelo comprido O lance agora é deixar mais espalhado, né? O pessoal fala Ai, tem que ser certinho Não, agora o negócio é bagunçado mesmo É deixar ela fofinha Até tem um termo que usa Que não é muito bonito Mas que define bem Que é o podrinho Que é esses cabelinhos saindo pra fora Olha que legal É um look bem interessante Deixa duas trancinhas aqui na frente Fica aquele mix de cabelo solto De trança Um charminho, né? É um charminho E fácil de fazer, né, Dani? Super fácil Quer dizer, a gente não precisa ir no salão Gastar horas Você faz ali E normalmente esses cabelinhos aqui de baixo Pra mulher a gente sofre São os que incomodam, né, Dani? Começa a suar e tudo mais E aqui ele vai enrolando tudo, né? Fica aquela bagunça Esse é muito legal Ah, sim Eu já usei aqui no programa Esse é o Yorkshire Saindo da Pet Shop Eu já usei Eu usei com a fitinha Com o lacinho preto As meninas adoraram Perguntaram em todas as redes sociais É muito fofo Fácil de fazer também É só puxar um pedacinho Do topo, né? Do cabelo É como se fosse Se fosse prender ali A parte de cima do cabelo Só que aí você puxa um pouquinho aqui Assim pra ele ficar fofinho, né? Deixa fofadinho, isso Aí se quiser Dá pra você enrolar também Dá pra enrolar E o legal é deixar Esses cabelinhos do lado Pra criar uma moldura pro rosto Sempre bagunçado, né, Cris? É, sempre bagunçadinho Muito bem Pra dar aquela ideia mesmo Que foi você que fez É Temos mais uma dica aí Temos Essas são as duas chuchinhas Que é uma variação do Yorkshire É tipo assim, Spice Girls, né? Spice Girls Aquele penteado das Spice Girls, ó É bem despojado Os cabelinhos na frente, na lateral, né? Pra criar essa moldura pro rosto Agora quem tem o cabelo assim, ó Ela tá fazendo a trança também, bagunçando Mas tem gente que às vezes tem o cabelo muito liso Muito escorrido, Cris E aí não consegue deixar esse bagunçado bonito Como que faz? Então uma dica bacana é Passar spray fixador no cabelo Baixa a cabeça Vem lá com spray Coloca bastante spray Bagunça bastante antes de prender Que vai ter esse resultado, ó O resultado bagunçado Mais bagunçadinho Ela também fez o coquinho ali em cima Bagunçadinho Quer dizer, super legal Ou seja, tudo bagunçado Você não precisa se preocupar Tudo bagunçado Com simetria, não Temos mais um penteado Esse é um topetinho Muito fofo Também Que é uma variação, ó Tudo São parecidos, né? São parecidos, né? As variações é puxar um pouquinho mais A franja pra dar aquele topetinho Mais fofinho Às vezes você pode colocar uma trancinha ali também Junto, ó Sim Puxa Esse aí é as duas trancinhas, né? Que faz na lateral Prende um rabo de cavalo E essa trancinha você passa por cima do rabo de cavalo E a gente vê que elas passam ali a mão mesmo Assim, os dedos bem abertos, né? Que é pra dar essa bagunçada Pra criar essa textura, ó Essa textura que a gente vê esse... Que legal Quer dizer, ela não fez nada de diferente Ela prendeu o cabelo com uma trancinha ali do lado e já ficou lindo Agora ela colocou a trancinha embutida em cima Agora na parte da frente, é Dá pra fazer mil e uma variações Pode prender também a lateral, ó Fazer um coquinho, aquele coque dunnit É verdade Ó, essa outra variação é bem legal também Uma trancinha na lateral Na verdade é um enroladinho, ó Você vai pegando o cabelo, vai enrolando Ela vai enrolando, né? É, e a cada volta do cabelo Você pega um pouquinho de mecha Que legal Então ele vai ficando um torcidinho Você pode usar só assim Às vezes a gente fica com medo, né? E fala assim Ah, mas eu vou fazer, não vai ficar bom Vai ficar bagunçado Vai ficar com defeito ali Mas o legal hoje é mostrar esse bagunçado É ficar com uns defeitos Olha como fica fofo Para as loiras, olha como fica interessante O desenho É porque mostra as luzes, né? As mechas do cabelo Escondeu ali o grampinho Olha que prático Pronto, só uma lateral presa Ou seja, são todos penteados Que a gente consegue fazer em casa, né Cris? Então tem as festas aí Festa de Natal, festa de Ano Novo Você tá meio sem ideias Ou então fala assim Ah, eu vou viajar Ah, eu não conheço nenhum salão ali perto Não vou conseguir me arrumar Você mesma pode fazer esses penteados incríveis Sai do rabo de cavalo, né? Esse aí é os dois coquinhos Ah lá, princesa Leia É verdade Ou seja, são variações ali De um mesmo penteado, né? É só você usar a sua criatividade E ver, é claro, o que combina mais Com o seu formato de rosto E o material é super simples também Que são aquelas liguinhas de silicone Felicone, spray e paciência Grampinhos, né? Grampinhos, né? Grampinho Fechou, gente Isso todo mundo tem em casa Não tem erro, não tem desculpa Vai ficar linda Vai arrasar, né Cris? Vai arrasar e vai mostrar um look diferenciado Vai sair do rabo de cavalo Ou do cabelo liso Exatamente Agora, quem quiser ver dicas de maquiagem Pode entrar no Instagram do Cris Lá tem várias dicas Pra você arrasar também Nas festas de final de ano, né Cris? Qual que é o seu Instagram? É Cris Amaral, beleza de noiva Meu Cris é com o CHR Que ele é chique Youtube, Facebook, Instagram Quem quiser acompanhar Estão convidados Tudo na telinha pra vocês Pra não ter erro Adorei as dicas Lindo Tem que voltar mais vezes Pra dar mais dicas pra gente Só me chamar que eu Que eu venho com o maior prazer Querido demais, né? Vou pro intervalo com esse amigo querido Aqui ao meu lado Daqui a pouquinho a gente tá de volta Com o nosso My Show E você que tá em casa Pode continuar participando Mandando as suas mensagens pra gente A gente se vê já já